4 mais 4 4 mais 4 4 mais 4 Fala ligeiro 5 11 mais 3 11 mais 3 13 1 mais 1 2 3 4 mais 5 24 Acertou miserável Deixa eu ver 7 com 7 7 Acertou Ah miserável Deixa eu ver 5 mais 6 5 mais 6 Fala alto 16 Acertou Como é que a gente se nova aí? 3 mais 3 3 mais 3 Ó Eu tenho 3 mais 3 23 2 e 3 Quanto? Ó Tem um 2 Ó Tu falou 3 mais 3 né? É Aí eu tiro Esse daqui Aí eu fico com 2 e com 3 Então fica quanto? É Parece é Como é que eu falo é 17 17 17 É 2 É 1 1 mais 5 1 mais 5 1 mais 5 É Eu tenho 5 Mais 1 né? Eu tiro 1 Fico com 15 Acertou Ô pbd Fala é É pra você Aqui é pra você É pra aprender É Entre no site www Conta Pocotombr Saber as contas Sinais Alô galera do WhatsApp E aí galera do WhatsApp É nóis Fala mais sim Mais sim Alô galera do WhatsApp Ó gente Eu vou falar aqui É Como fala 20 mais 20 20 mais 20 Ó Diz aí Uma mulher fala assim É Ô menino É quanto Uma tigirina Aí eu fico Eu fico com 20 Aí eu dou 15 15 de De volta da mulher É Tu tá vendendo melancia né? A melancia é quanto? 3 reais Aí Aí eu tiro 1 Fico com 2 de troço Eu chego pra comprar melancia Tu tá vendendo a melancia de 3 né? É Eu te dou os 3 reais e aí Aí eu te dou 2 reais de troço 2? É 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